Respeitável público, hoje no nosso grande circo, nós teremos a curva do balão mágico! Simônio, você tem namorado? Tenho. Como é que eles se chamam? É, de eu. Tobi, quando surgiu o balão mágico? Quando? É. Foi um tempinho. E quem escolheu esse nome pro grupo? Foi a Sibeli. Magui, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? Simônio, se eu não conseguir ficar a vida toda cantando, talvez eu possa me alistar pelo exército, né? Salvar o Brasil de qualquer guerra. Meu sonho! Mãe, o que você sentiu quando o balão mágico realmente estourou? Eu senti muita emoção, né? Eu senti muita emoção, né? Porque a gente começou a fazer o disco, a gente começou a fazer shows. Então, a gente ficou feliz no balão mágico. E como foi? Como assim? É, como vocês foram juntos, como foi? Bem, eles juntaram, eu, o Tobi e a Simoni e a gente formou um grupo. Grupo, junto com a galinha palhaça, o grupo ficou pronto. Como é que dá para vocês trabalharem e estudarem ao mesmo tempo? Eu e a Simoni, a gente estuda de manhã e a tarde a gente grava o programa. No fim de semana a gente faz show, vai no chacrinha. E você gosta de ser o fofinho do balão mágico? É bom, legal. É, Michael, o que que você acha que é amor? Hum... É, a gente está namorando a garota ali. E eu ainda estou um pouco pequeno para saber isso. Deixa eu estudar mais, que aí depois é que eu te respondo, né? Deixa eu estudar primeiro. Michael, como você sente a emoção de eu gravar esses discos todos? Essa emoção deixa a gente muito feliz. Como assim, esses discos todos? Pô, a gente só fez dois até agora, vamos mostrar a segunda. Não pode ser esses discos todos? Esse. Tudo bem, esses dois. Aí vai... Pô, você não está perdendo os dois agora. É, a emoção é legal, né? Primeiro disco, a gente ficou muito feliz depois de gravar e o disco começou a vender, foi lançado, a gente ficou muito feliz. Agora a gente quer ficar mais feliz ainda com o novo disco. E depois mais feliz ainda com outro disco, depois, 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 depois. Até não sei como. Qual a música do Balão Mágico que você gosta mais de cantar? A tuba do Serapim. A tuba do Serapim. Hum. Tá, qual o seu nome todo? Verdadeiro? É. Mas como você não gosta de adulto? Bem, quando eles tentam me pegar pra me dar umas palmadas, é que eu não gosto deles. É desse jeito que eu não gosto deles. Agora, quando eles estão de bom humor, pra dar um dinheirinho pra comprar, eu gosto deles. Agora eu sempre vou perguntar pra você, qual é a mania que os adultos tem que você não gosta? Quando eles ficam batendo uma gente, quando a gente faz alguma coisa... Quando a gente quer ir na oficina, eles... Michael, é muito difícil gravar um disco. Bem, esse primeiro disco que a gente lançou não foi muito difícil. Mas esse que a gente tá lançando agora também não foi difícil. Agora a gente tá querendo saber se os próximos é que vão ser difíceis. Porque pra gente nunca sendo difícil. Mas a gente não sabe. Talvez os próximos discos sejam difíceis. Talvez não, né? Se Deus quiser, não. Simônia, o que você sente antes de entrar no palco? Ah, eu sinto tão feliz. Ficam se envergonhadas, sabe? Com isso que não faz. É legal. Eu gosto muito. Toda, e como é que vocês se juntaram? Vocês já se conheciam? Eu e a Simone, a gente cantava num programa, né? Não tinha nada a ver, né? Daí, a Simone virou ela num programa e... E gostaram dela e... E contrataram ela. E eu... Eu... Meu irmão foi num programa também. Ele... Ele sabe que tinha... Ele tava... Ele viu que tinha uma pessoa que falou que tava precisando de um garoto na CBS. Daí eu fui, fiz o teste e eu passei. Ô, Michael. Você gostaria de morar em um planeta que só tivesse criança? Ah, não saía. Ah, que tivesse parques de diversões, carros onde a gente poderia dirigir, sorvetes grátis, brinquedos grátis, a gente ter televisão, não ter nada de novela, nem nada. Só desenho, 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 desenho. Ah, esse mundo seria maravilhoso de pensar assim. Tobi, qual foi a música do seu segundo disco que você achou mais difícil de gravar? É super fantástico, mas foi um pouco difícil porque tava no tom acima, né? Porque eu tinha que dar um tom pra Simone, outro pro Mike e outro pra mim. Então eu tinha que dar um certo pros três. Ficou um pouco difícil pra mim, mas ficou legal, saiu tudo melhor. Então canta um pedacinho de super fantástico pra gente. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. massacinho de super fantástico. Mais felicidade no seu coração. Ficou um pouco feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Simone, você gostaria de viajar no Balão Mágico? Eu viajo no Balão Mágico. Quando você chega lá no céu, como é que é o céu? Ah, é bonita aquela, aquele abuso, assim, tudo bonita, legal, eu gosto. Tobi, como você se sente na rua, quando você aparece na rua, como você se sente? Quatro vezes. Ninguém reconhece o Balão Mágico, tem um cantinho que fala, né, a gente fica meio sem tempo, assim, mas tudo bem, né? E quem você acha das menininhas aqui, quem você gostou mais? Adeus. Galinha, quando você ganhou o título da mais bela do Brasil? Ah, eu ganhei o título quando eu era pintinha magricela. Peraí, peraí. Tá tocando o meu telefone. Alô? É a galinha. Rit, Rit! É você mesmo, você sou eu. Eu só tô aqui. Ah, Rit. Ah, você, você tava vendo o programa? Ah, você quer falar que você tá cansada do meu título? Que agora você tem um outro título pra mim? Galinha, veneno? Michael, Simone e Tobi, vocês gostaram de dar essa entrevista para a nossa garotada? Eu adorei. É que os repórteres adultos, eles fazem cada resposta, cada pergunta confusa, a gente não sabe responder. Mas as crianças não fazem perguntas tão, tão confusas. Porque depois, quando a gente vai na piscina, a gente fica nadando e pensando no que os repórteres adultos ficam pensando. E aí a gente acaba se afogando. Por isso, abaixem os repórteres adultos e levantem os repórteres menores e menores. A gente vai chegar lá.